Vestir com estilo é algo que se aprende desde criança. Seja com uma porção de beleza ou uma porção de brilho, a Poção Mágica é o lugar do vestuário do seu filho. Roupas e acessórios dos tamanhos 36 a 42. Meninos e meninas de 0 a 18 anos. Na Poção Mágica, qualidade e bom gosto são na dose certa. Traga seu filho e divirta-se na Poção Mágica. Rua Belventura Ribeiro de Moraes, 245 Centro Cordeiro.